A cobertura do programa Reclame no Canilions 2022 tem um oferecimento de Zimis, liberte todo o seu potencial digital. OLX Ads, potencialize a sua marca com que alcança mais de 6 milhões de usuários por dia. Almap BBDO, agência da década no Canilions. África, a terceira agência mais criativa do mundo. Wonderman Thompson Brasil, vende follow na WT. Made Group Rio, Shooting Silver Bullets, W Macan. Nosso melhor resultado é o resultado dos nossos clientes. GUT, David e BTC Ravaz Café. Mais um dia feliz para o Brasil, minha gente. É ouro aqui, leão de ouro, Ogiv Magalu. Estou com a turma aqui, estou tanto com a agência quanto a galera do Magalu. Estão felizes? Feliz demais. Primeiro ouro do Magalu. Está aqui trazendo o Magalu para o mundo junto com os clientes, com o Sérgio aqui. A gente está muito contente tentando representar uma galera enorme que faz parte disso. É uma construção longa de muitos anos. Um trabalho que começou em 2003, vem crescendo, vem evoluindo. Conta um pouquinho aí dessa felicidade, dessa história também, dessa peça aí. A Lu é um trabalho de muitos anos com a Lu. E hoje ela é a influenciadora mais seguida do mundo. Ela é a primeira influenciadora virtual do Brasil e é a mais seguida do mundo. E estar aqui na maior premiação de criatividade, publicidade do mundo, é uma honra. E como o Dani disse, a gente está representando um time maravilhoso de redes sociais que no Brasil faz parte dessa história. Eu imagino também que foi um trabalho feito aí a quatro mãos, né? Tanto da agência junto com a marca também, não é isso? É, sem dúvida. A Lu é um case, um trabalho coletivo. É uma construção colaborativa. Acho que a Ogiv é um parceiro super estratégico nesse processo. E tem aí muito amor, muito carinho também com os fãs e clientes da Lu envolvidos no projeto. É um ouro, mas o interessante é que eles pegaram o trabalho de social não foi só para uma ativação só. Foi para o conjunto de várias ativações e várias conversas que essa marca faz, né? Então foi muito legal ver isso. E ela na cadeira de inovação, eles reconheceram que essa conversa contínua da Lu com todo o público é o que realmente pode ser algo para outras marcas começarem a olhar também o jeito que a Lu está digitando essa tendência, né? Mas é ouro. É isso aí, então vamos comemorar, minha gente. É ouro, bota esse leão aí pra cima. Hi, everyone. Today I'm gonna show you how I became the biggest virtual influencer in the world. Magalu, Brazil's biggest retailer, believes that brands need to become creators to avoid being disadvantaged on social platforms. That's why Magalu turned Lu, its virtual assistant, created in 2003, into its virtual influencer. In recent years, Magalu has invested and boosted her career, making her a celebrity of pop culture. Last year, she was unstoppable and reached the top. She performed in a real-life music video with Anita. And every outfit in the video was sold out on our app. She was featured in a virtual world clip with DJ Al-Aki and sold out all the items used in the clip. She was also live on TV shows with Fortnite's cutting-edge technology. She's been hired and created content for some of the world's greatest brands, being the first virtual personality ever designed by Red Bull's official illustrator. She stole the show in the fashion world by being on the cover of Vogue magazine. She's also done a lot of amusing activities. Especially dancing. Her engagement and reach numbers are off the charts. People don't simply follow her. They love her. Her success is driving meaningful engagement with our brand throughout her social channels. And she's becoming an important asset to our company. And she's feeling a narrator. She's becoming an unfair world. And I'm ready to join my professional ideas as a僕 of história. I'm ready to join my newmiths News uhm whatever it's been broadcast. Obrigado.